Salve galera do canal, aqui é o Didio trazendo mais um vídeo pra vocês Lucas, último vídeo do ano Voltagem regressiva chegando, aqui é Portal Games, aqui você continua sendo bem-vindo Deixou alguma promoção aí pra galera ainda? Pra gente tá ruim pra gente entender Promoção aqui Portal Games tem o ano todo Como a gente já contou a história nos outros vídeos, explicou pro pessoal que o produto está em falta E até é muito importante a gente sempre, como é o último vídeo, como a gente queria passar uma mensagem de agradecimento A gente queria sempre explicar pros nossos clientes, que a gente olha no olho A questão às vezes que ficou alguma dúvida sobre, por exemplo, o Play 5 Ficou muito comentário sobre isso e tal Muita galera foi junto com a gente, gostou da nossa atitude Muita gente gostou Eu queria muito explicar assim, por exemplo, nós não somos assim tipo Nossa caramba, como eles são bonzinhos, eles são fora do comum Lá o videogame abaixa do custo Não é isso galera, a gente é um comércio, a gente tá aqui pra sustentar a nossa família Só que a gente trabalha dentro de uma margem justa Por exemplo, um Play 4 Pro numa loja oficial, custa 4 mil reais Aqui na loja eu vou vender sempre abaixo desse preço oficial Se eu for numa loja oficial, tá 4 mil, aí você vem na Santa Efigênia, tá 7 mil e 500 7 mil é descabido, entendeu? É algo fora do comum Eu não queria ficar frisando nesse assunto, porque é um vídeo de final de ano Mas só pra deixar a nossa postura clara, que a gente não trabalhou com esse aparelho Por não conseguir atingir, pelo menos próximo do preço oficial Mesmo vendo a situação dele estar em falta A gente optou por continuar o nosso trabalho sério, bonito, legal Com outros consoles, com outros trabalhos E a gente continuou firme e forte E a galera acompanhou o nosso raciocínio Entendeu a nossa atitude Sim, a gente não alimentou essa questão de valorizar Hipervalorizar o console Apesar de a gente ter um amor pelo console A gente gostar do que a gente faz A gente curte jogar um game A gente comprar o jogo novo quando lança, né Yuri? Claro Eu queria ter vendido, pô Eu tô me sentindo, mas caramba Eu queria ter vendido o Play 5 Eu ainda não vendi Mas eu vou vender Tá chegando em janeiro Deus quiser o ano que vem aí Vai ter estabilizados os estoques Vai ter pra todo mundo num preço justo, né? Exatamente Que é a nossa proposta Então você que ainda não comprou Tá aguardando A Portal Gamers também tá aguardando junto com você Esse ano a gente vai contar muita história boa Que tá chegando aí o próximo ano, 2021 Se Deus quiser Vai baixar o preço dos consoles É a nossa expectativa Com a saída da nova geração A gente falou o ano todo Que era provável que aumentasse Porque o nome Playstation fica em evidência Aí o Playstation, Xbox Tudo ficou mais valorizado Esse ano vendeu mais Independente se foi o Play 3 Até o Play 3 vendeu mais que o normal Por conta que o nome Playstation O texto foi mais falado Ficou mais top Então isso foi bem bacana O principal intuito desse vídeo É agradecer a galera É mandar um sábado A gente tá aqui sinceramente pra pedir desculpa pra galera Que não gostou de alguma coisa que a gente fez Ou que a gente falou A nossa intenção sempre é manter o nosso trabalho Sem prejudicar ninguém Sem ofender nenhuma pessoa particular Nenhuma outra loja Até mesmo a concorrência É a coisa sadia a gente ter Imagina se só existisse uma única loja Como que eu ia fazer pra poder comprar? Não dava nem pra atender todo mundo Sim, então a gente fica feliz de ter concorrentes De ter lojas boas também Que vendem, que trabalham E agradecer também os nossos concorrentes Que nos acompanham A gente acompanha eles também Também A gente não tá aqui pra ser o único vendedor de console Exatamente Quando a gente começou a fazer A gente falou nos vídeos Pô, eu tenho 10 anos na Santa Efigênia É comum às vezes você tá aqui Chegar algum vendedor Alguém de alguma loja Que faz vídeo Porque a galera tem uma afinidade A gente não é uma pessoa falsa Uma pessoa que, sabe Só fala uma coisa que chega na hora é outra A gente tem amizade Vícola de 10, 12 anos De muitas pessoas 8, 7, 6 que estão aqui O próprio Rogério Que veio trabalhar com a gente Já meu amigo de 10 anos A gente já concorreu Já disputou venda E hoje a gente trabalha No mesmo balcão Como amigo, meu Que é uma coisa bonita Que além de ser colega Além de trabalho É uma parceria O irmão do Uriel Já trabalhou aqui na Francieira Há 15, 20 anos atrás Meu amigo, meu amigo Eu vi ele quando era criança Eu também era jovem Tinha 19, 20 anos Ele é menininho Do cabelo comprido Tem um salve aí, Igão Depois eu vou mandar pra você O link pra você ver o nosso vídeo Mandar um salve pra nós E é isso E agora Feito aí, né? Às vezes Vamos pra falar os preços Vamos cortar o dia Hoje em estoque A gente sabe que tá sem produto Ninguém tá conseguindo comprar nada, né? Sim Ainda tá o último Pro Não saiu ainda É a última peça A gente tem ele aqui No Marche em geral No mercado Tá em falta É lacradinho, bonitinho Entra em contato Com qualquer coisa Aproveita agora, galera Porque a gente já tá Em fase vermelha, né? Sim E agora em janeiro Antes da vacina Provavelmente vai vir a vacina No final de janeiro, fevereiro E vai tá as coisas Vai fechar muita coisa ainda Então aproveita que ainda tem Aqui na Portal Games Sim, bem lembrado Só pra não... Essa parte da fase vermelha Hoje é terça Amanhã é quarta Acabou o ano, galera Esse ano a Portal Games Não atende mais Só hoje, dia 29 E amanhã, 30 Último dia do ano Retornamos dia 4 Não vamos responder mensagem Por WhatsApp Não vamos... Vamos descansar Mas você vai descansar Finalmente, olha Em anos e anos e anos Eu não sei o que é isso Um descanso Nesse do Natal Fez bem Tô até enxergando melhor Tô até enxergando melhor Nesse dia que eu fiquei em casa Então é passar pra galera Essa mensagem Vamos descansar Então aproveita pra pegar seu game Que não vai ter atendimento Cuidado com o golpe Compre em segura Local que você não tem Realmente segurança Então ainda tem alguma coisa Pra vender aqui Estamos com a promoção dos jogos Vamos torrar o preço Todos os produtos que sobrou aqui Pode vir falar com a gente Falando em golpe Aqui a compra no Lucas É isso que foi o momento do print O momentozão do print aí Com todos os programas Endereço oficial Números oficiais Então é isso A gente fez muito sucesso Na promoção do Nintendo Switch Sobrou algumas unidades Acho que eu dei umas 8 ou 10 O último Switch do ano Ainda vai manter um preço bom Vamos fazer o seguinte Eu tô até jogando o meu aqui na loja A Switch é demais Final de ano O Nintendista se deu muito bem com a loja Controlizão da hora Que vende aqui na loja Vou fazer precinho pra galera Que vier buscar o Nintendo Switch Não é pra um Não é pra dois A galera que vier buscar o Nintendo Switch Vai ter um preço diferenciado aqui comigo Vai ganhar película de vidro de brinde E vai pagar um precinho R$1590 Melhor preço da galera Perdão É R$2.000 Opa Aí ficou todo Cancela a volta Então R$2.000 R$2.590 É um preço muito top Pro final do ano A nossa margem tá ridícula Bem baixa mesmo Baixa vermelha É bom citar né Novo modelo V2 Bateria melhorada Controle melhorado Processador diferenciado Garantia da Portal Games É um ano total Mais 30 meses de assistência técnica É a única loja que dá um ano total de garantia Escrito no contrato Bonitinho Se der um defeito Você vem aqui Se não der pra resolver A gente troca Sem dor de cabeça Se a gente acha Nossa loja é top nesse sentido Temos também ainda duas unidades Do Nintendo Do Mario Kart Live A unidade do Luigi Não temos mais o Mario O Mario né Acabou Galera Mil Esse é mil mesmo Não é dois mil Mil cento e cinquenta reais Vai levar o Luigi Pode ver Mil cento e cinquenta As duas últimas unidades Muito preço galera Muito bom Lembrando uma coisa No último vídeo O Lucas tinha comentário Que precisa do jogo Mario Kart Eu comentei que não precisa Não precisa gente Já comentei num vídeo Sim o primeiro Que precisava Mas no último Você não vai precisar Comprar o jogo A parte Já vem incluso Não é O Mario Kart Live Não é o jogo Mario Kart É o jogo Mario Kart Live É exclusivo Tanto que vem aqueles Aquele Sensores É exclusivo Para a realidade Não tem nada a ver Com o jogo Mario Kart Apesar de ser o personagem Do jogo Com o Kart A câmera E tudo É outra proposta Já teve um vídeo Puxando minha orelha Aqui no ar Já teve um vídeo Que eu falei mesmo Mas no último Eu já tinha corrigido Sobrou a última Pokébola Original Galera Vamos fazer precinho Vamos fazer assim Quatrocentos e oitenta reais Nem acha por aí Se achar é setecentos Setecentos e cinquenta Vai sair do Brasil Quatrocentos e oitenta Vai sair do Brasil Vou fazer a última promoção Do FIFA 2021 Para esse ano Mídia digital Essa daqui Ninguém vai segurar FIFA 21 Tirado aqui Da caixa do controle Que a gente vende O controle Sem o FIFA Para muita gente Vem com o pacote Do Ultimate Tempo Foot E vem também Quatorze dias De PSN Galera É o seguinte Vou enviar para todo o Brasil Pode fazer transferência Por Pix Ou que envia aqui na loja Como é um produto digital Envia imediato Manda para o WhatsApp Normal Para o WhatsApp normal Desde que for entre Hoje é amanhã Ou dia quatro Depois não sei se vai sobrar Stock Porque eu vou fazer Cento e sessenta e nove reais Aí eu fiz barato O preço é muito bom Galera Muito barato FIFA 21 Tá galera FIFA 21 Com conteúdo adicional São três códigos Temos jogos de Play 4 A partir de trinta reais Trinta são os futebol Mais antigos Jogo de aventura Uncharted Jogo mais antigo Tem a partir de trinta e nove De Play 4 não falta Tem bastante opção Também temos jogos de Play 3 Pegamos os seus videogames usados Como parte de pagamento Galera Isso é importante Com a saída da nova geração Deu o boom Agora ele começa um pouco A cair os preços A ideia Se Deus quiser Cair um pouco Não é que vai despencar Não é que o Play 4 Vai custar mil reais amanhã Mas gradativamente Conforme o pessoal vai adquirindo o novo Eles vão desvalorizando mais o antigo Se você não passar o seu Xbox Seu Play 3 Seu Play 4 agora Que está em um bom momento Isso que mais ou menos eu tentei Há dois anos atrás Que é algo meio improvável Mas acontece Por conta da oscilação do preço Que a gente sempre explica em todos os vídeos Se ele fosse vender na época que ele comprou Pagaria um preço muito menor Exatamente Exatamente Não é porque ele pagou mil e trezentos Se ele fosse vender Alguém ia querer dar pra ele novecentos Oitocentos Mil Usou durante três anos E lucrou E lucrou Exatamente Parece corola A gente tem os controles Novecentos e novecentos e novecentos e vinte e três Perdão O G920 e o G923 O G920 eu vou fazer pra galera que vier buscar a pronta entrega pra ter um equipamento top esse ano Ainda lacradinho original O Logitech Mil novecentos e noventa É bem bacana esse valor Pode vir buscar que tenha pronta entrega E o G923 Dois mil e cento e noventa É muito em conta Esse é o PS4? O PS4 e PS5? Somente para a Xbox One E série X e série S Certo Esse é da nova geração Também funciona no PC Bem lembrado Então é um produto oficial Original O da Eu fiz uma bagunça Já que o vídeo perguntou O do Playstation É G29 Esse não é o G29 Esse é o G920 e o G923 A gente joga, a gente conhece, a gente também usa E a gente também esquece e confunde É normal né Temos ainda o prozinho do God of War Obrigado Rodrigo Temos o quadrinho aí Esse quadrinho vai cair a qualquer hora Não, para com isso Não faça isso Ainda temos algumas unidades A promoção do Cloud Stinger Core O fone top Serve pra tudo Desde celular, console, Xbox Lava, passa a cozinha, leva as crianças Calculadora, BIP Não é USB e não vem adaptador USB A entrada dele é por P2 ou com adaptador Tá galera, as vezes o cara fica na dúvida Já fica aí essa informação Vamos manter a promoção R$299,00 quem vier buscar O controle com FIFA Não tem muitas unidades Mas a gente vai fazer R$440,00 Para a galera que vier R$430,00, pronto Vem lembrado que fechou As vezes eu até esqueço que eu falo tanto no vídeo No outro dia o cara me lembra Não, você falou R$430,00 Então quem viu o vídeo Quem ficou até aqui Pode vir pagar R$430,00 Uri, me ajuda Esqueci alguma coisa É o último do ano E o Megapack Não tem promoção do Megapack? Poxa, eu tenho 4, 5 unidades O valor que a gente está fazendo É coisa rara, né? Aqui no balcão é R$2,699,00 Mas eu vou baixar Pronto, vou baixar pra galera Quem vier amanhã Vai ver o vídeo hoje Fazer como se fosse o sábado Despedida do ano Que vier buscar com os 3 jogos A primeira unidade Para não dizer que eu não fiz a última promoção do ano É R$2,499,00 E na Portal Games tem Pode vir, pode levar Tem que falar que veio esse vídeo aqui Tem que falar que veio É a primeira unidade do dia Tá bom, galera? Também não pode E aí eu vou fazer um desconto No valor que eu estava vendendo A R$2,699,00 Eu vou abaixar o preço Para as últimas unidades E a primeira festa Me leva brinde, Lucas? Leva tudo Não tem como fazer promoção sem brinde Se alguém sair daqui sem brinde Me liga Me explica o que vai acontecer Então o panetone ainda Eu vou dar uns 5, 6 panetone ainda Amanhã ainda tem Despedida do ano Amanhã eu vou deixar O pessoal louco O Nintendo Switch também Você viu a promoção que eu fiz 2,599? Um top Faz assim O primeiro que chegar amanhã Paga 2,499 Show, galera Então vem Tira o print Fala que assistiu o vídeo Olha, tem uns séries O pessoal xinga Acha ruim Que a gente não fala o preço Esses videogames são importáveis Não tem Eu não vendo pelo dobro do preço Pode ter certeza Que é a nossa proposta A gente não vai Fazer um trabalho falso aqui Ele tá bem próximo Do preço oficial Galera que quiser chamar aí No WhatsApp Mas só tem essas duas unidades O S e o S e o S e o S e o S e o S Últimas duas Para fechar o ano Com a nova geração Ainda dá tempo Para você sair Com a nova geração ainda Para vocês aqui Chama no WhatsApp Assiste até o final Fala alguma coisa Aquela mensagem Qual é a mensagem Do final de ano? Poxa vida Muita paz Muita saúde Muita vacina pra quem for tomar E que a gente possa ter um ano 2021 Melhor do que esse Porque esse ano foi realmente muito difícil pra todos nós Se você não conseguiu esse ano Comprar o seu console, é seu sonho Como a gente já sempre falou sobre isso aqui Que pra muitas pessoas é um sonho, é um diferencial Uma coisa que a pessoa passa às vezes anos Por isso que chega no final do ano e vende mais suíte Tem gente que assiste os nossos vídeos E fala um dia eu vou comprar O meu console E eu tô do seu lado, vai comprar mesmo E eu vou te ajudar nisso, vai ser aqui no Portal Games E se não for aqui, não tem problema Que você seja bastante feliz, que eu compro um console top também Que não te dê dor de cabeça, que aqui é garantido que não vai dar Valeu galerinha Pra galera que assistiu Deixa o like rapaziada, se inscreve no canal Ative o sininho e não esqueça rapaziada Aqui é Portal Games e vocês são muito bem vendas Valeu galera, até a próxima